Você sabia que o Napoli da Itália quase deixou de existir? Pois é, o clube chegou a acumular uma dívida de 70 milhões de euros, o equivalente a 384 milhões de reais na cotação do euro. E aí em 2004 eles foram condenados à falência pela justiça e ainda foram expulsos da liga que organiza o cálcio. Um dos responsáveis pelo renascimento do clube se chama Aurélio de Laurentiis, que comprou o clube que tem até hoje como grande ídolo Maradona. Aurélio refundou a equipe e ainda colocou um nome novo, Sociedade Esportiva Cálcio Napoli para Napoli Soccer. E depois eles ainda tiveram que começar na terceira divisão. Como vocês já perceberam, no vídeo de hoje a gente vai contar a história de clubes que faliram, mas hoje até que passam bem. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já se eu estou dando um like, bora comigo para mais um vídeo. A meta de likes desse vídeo de hoje é de mil likes, para a gente poder fazer a parte 2 desse vídeo, só que com outros clubes. Outro clube que passou por maus momentos e conseguiu se reerguer é o Borussia Dortmund. Você sabia disso? O clube alemão não chegou a ser processado legalmente, como citamos aqui no caso do Napoli, mas ficou praticamente sem dinheiro nenhum no caixa. Entre hoje em 2002 e 2005 o clube só não faliu porque fez aquele famoso bazar, vendeu todos os seus jogadores mais importantes e os que ficaram tiveram que reduzir em 20% o seu salário. Além disso, o Borussia recebeu inclusive dinheiro emprestado do seu maior rival, o Bayern de Munique, assim conseguindo pagar suas contas mais urgentes. O clube conseguiu se recuperar financeiramente e depois disso adotou uma política de investimento na base, conseguiu voltar a ser forte. Na década passada, por exemplo, eles venceram duas vezes o campeonato alemão, em 2011 e 2012, e ainda foram vice-campeões da Europa no ano de 2013. Próximo por aqui em nossa lista de hoje é o Rangers da Escócia. O clube conhecido por fazer parte de uma das maiores rivalidades do futebol mundial junto com o Celtic. Os Rangers venceram 55 vezes a Liga da Escócia, mas acabaram passando uma década sem levantar nenhum troféu importante e saíram do jejum na temporada 2020 e 2021. Durante esses 10 anos, o clube sofreu um processo de falência. Eles tiveram que extinguir o antigo Glasgow Rangers e criar o Rangers Football Club. O antigo Rangers teve que fechar as portas em 2012 por causa de uma dívida gigante no valor de 134 milhões de libras, aproximadamente 835 milhões de reais. Eles tiveram ainda que recomeçar na quarta divisão do seu país. Em 2016, o clube conseguiu retornar à elite do futebol e foi sob o comando de Gerrard, onde conseguiram acabar com a sequência de títulos do seu maior rival Celtic. Outro clube que chegou ao fundo do poço é a Fiorentina da Itália. A Fiorentina é simplesmente o primeiro time italiano a chegar a uma final de Champions, lá no ano de 1957, quando o nome do torneio ainda era Copa Europeia. Porém, em 2002, o clube acabou passando por uma intervenção, pois tinha uma dívida que chegava a aproximadamente 50 milhões de dólares, mais ou menos 260 milhões de reais na cotação atual do dolo. Outra coisa que fez a justiça entrar em ação é que o clube não estava conseguindo manter os salários dos seus jogadores em dia. No mesmo ano em que abriu falência, o clube já foi logo refundado pelo empresário Diego Della Valle, e acabou tendo que disputar a série C2, que na verdade era uma série amadora da Itália. Fiorentina acabou recebendo uma ajudinha dos organizadores do futebol italiano e pulou diretamente da 4ª divisão para a 2ª, e com essa mãozinha, apenas 2 anos depois de falência, já estava de volta a série A da Itália. E antes de contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso de dar um recado da Estrela Bé. Clique agora no link da descrição e garanta até 200 reais em bônus. É isso mesmo, para você poder fazer aquela fezinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito para garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menores de 18 anos e joga sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bé é assim, jogou, brilhou. Agora bora voltar para o vídeo. Mas se você acha que a gente só vai ter histórias que aconteceram na Europa, está enganado. Aconteceu isso com os nossos vizinhos e irmãs, o time do Racing. Abarrotado de dívidas, o clube teve falência decretada no ano de 1999 e só não fechou as portas por causa do amor da sua torcida que não deixou o clube acabar. A solução por lá foi a transformação em uma empresa. Entre os anos 2000 e 2008, o clube foi administrado pela Banque Celeste SA e colocou as contas em ordem. Isso mesmo, a torcida do clube se organizou para colocar as contas do clube em ordem. Isso aí realmente é histórico. Racing só voltou a ser uma associação com o presidente eleito por sócios, modelo de administração que é o mais comum na Argentina e também no Brasil no ano de 2009. O clube que pode ser chamado de ex-falido, depois disso já foi campeão argentino em 2014 e também em 2019. Agora voltamos para a Europa para falar do AEC Atenas, da Grécia. Como já se sabe, a Grécia passou por uma crise financeira nas últimas décadas e acabou sobrando para o terceiro maior campeão da história do país, decretou falência no ano de 2013. O time foi rebaixado dentro de campo para a segunda divisão e sem dinheiro para pagar as dívidas, caiu para a terceira. Foi proibido de contratar, perdeu pontos no campeonato nacional e foi proibido ainda de participar de qualquer competição europeia. O clube conseguiu dar a volta por cima e inclusive já retornou à elite. Voltou a aparecer entre os grandes do futebol da Grécia e já foi até campeão nacional na temporada 2017 e 2018. E uma bela gestão, não faz? Fechando a nossa lista do vídeo de hoje, temos o time do Parma da Itália. Na época de 90, quando o clube era controlado pela Parmalat, o Parma era uma das grandes potências do futebol italiano. Ainda contava com jogadores craques, como por exemplo Asprilha, Tafarel e Crespo. O time teve um processo de recuperação econômica na última década. Eles tinham uma dívida que ultrapassava 1 bilhão de reais e acabaram falindo em 2015 e tiveram que recomeçar na quarta divisão do futebol italiano. No ano de 2018, o investidor chinês injetou dinheiro no clube e eles conseguiram retornar à primeira divisão. Atualmente, o Parma está novamente na segunda divisão, mas pelo menos eles conseguiram acertar as suas dívidas e pagam tudo em dia. Inclusive, o goleiro do Parma é bufom. Agora falando com você e trazendo para o Brasil, o que você acha das dívidas dos clubes brasileiros? Será que se esse sistema mais rígido que acontece na Europa fosse adotado aqui dentro do Brasil, os clubes já estariam bem melhores do que alguns estão por aí? Eu quero a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários. Meu nome é Alvin e até a próxima!